Olá, estamos de volta com edição extra para falar de um assunto que interessa muito ao catarinense, lei de diretrizes orçamentárias. E é justamente esta lei que é uma espécie de roteiro, um manual para o que vai ser orçamento deste ano, que vale para o ano que vem, o ano fiscal do ano que vem, vocês podem ter uma noção do que o governo do Estado planeja para 2022. Comigo hoje, para participar deste programa e tratar deste assunto que mexe com a vida dos catarinenses, estão a jornalista Estela Benetti, do grupo NSC, e também João Paulo Messer, o homem de Criciúma, da Rádio Eldorado e do grupo ND. Dando uma saudação aos colegas e agradecendo pela presença, eu perguntaria a Estela, que está envolvida com essa área econômica. O governo, quando manda essa peça para a Assembleia, faz uma projeção, já que é um roteiro, não é o orçamento ainda, de alguma coisa de arrecadação em torno de R$ 34,5 bilhões. Ou seja, o governo pretende gastar isso em cima de uma arrecadação que poderia crescer até R$ 3 bilhões no ano que vem. Diante da atual conjuntura, diante da situação econômica e também da pandemia no Brasil, dá para ser tão otimista assim com a economia de Santa Catarina? Boa tarde, Roberta Azevedo, prazer em participar do programa com você. Boa tarde, João Messer, também, ótimo participar com você. Olha, Roberto, realmente é uma estimativa bem otimista do governo de Santa Catarina, especialmente da Secretaria da Fazenda, mas a gente tem um passado que permite esse otimismo. Por um lado, a gente tem tido nos últimos anos uma arrecadação muito acima da média nacional. Isso, inclusive, tem chamado a atenção de outros estados, especialmente de São Paulo, que é um gigante, e normalmente o normal seria você ter uma arrecadação crescendo como o PIB. Então, no ano passado, o nosso PIB caiu 0,9, a gente deveria ter uma arrecadação mais limitada em torno disso. Mas no ano passado, a nossa arrecadação já cresceu 2,3. No ano de 2019, o nosso PIB cresceu um pouco menos, assim, agora não estou conseguindo lembrar direito, mas ele foi positivo, mas não em torno de, sei lá, 2% ou um pouco mais. E a arrecadação do Estado cresceu 11,2%. Então, Santa Catarina tem repetido uma falta de sintonia entre o que cresce o PIB brasileiro e até o que cresce o PIB do Estado, que cresce um pouco mais, com relação à arrecadação. E o que se atribui a esse crescimento? É que a gente tem um crescimento econômico, uns setores dinâmicos entrando, mas, principalmente, o que se olha por fora é que existe uma fiscalização intensiva, que o fisco está sendo muito eficiente na cobrança de impostos, combatendo sonegação, fazendo operações diferenciadas, e por isso a gente tem esse salto. A gente resta saber até quando vai, né? Não sei se desta vez vai dar certo assim. João Paulo Messer, você também reputa essa vitalidade, essa vitalidade que tem a economia de Santa Catarina, a diversidade de investimentos. Nós seguimos a regra, aquele conceito de não colocar todos os ovos na mesma cestinha. Boa tarde, Roberto. Obrigado pelo convite, mais uma vez. É sempre uma alegria poder compartilhar aí desse momento, desses debates aqui. Da mesma forma, pela primeira vez eu tenho a oportunidade de participar aqui com a Estela, que tem uma admiração muito grande e uma leitura muito assídua tudo que ela publica, mas dada essa questão desses números e até esse movimento econômico, do que nós, eu diria que é mais especialista do que a gente, que é muito generalista nessa questão da cobertura, nessa questão dos números. Mas eu pactuo desse otimismo em relação ao orçamento, à previsão dessa peça orçamentária, porque nós, veja, está, é pauta agora, nessa semana, essa questão dos números, da geração de empregos para o Estado de Santa Catarina. Mais uma vez estamos tendo resultados positivos e nós estamos falando de um período em que nós estamos em uma pandemia, num período de exceção desse processo da economia. A diversidade é assim, Roberto, sem dúvida, é um dos grandes, um dos mecanismos responsáveis por impulsionar essa economia aqui de Santa Catarina e eu chamo atenção, inclusive, para o fato de que a gente tem competido com uma certa, guardadas as proporções ou a distância de São Paulo, que é uma exceção do nosso país, mas São Paulo tem, agora, vai contabilizar números, os balanços de São Paulo serão um pouco diferentes nesse ano, até mesmo em função de uma maior restrição que foi implantada no Estado de São Paulo. Então, eu acho que até a gente vai se aproximar um pouco disso. Sou extremamente otimista com relação à expectativa de se alcançar esses números e creio que, inclusive, os autores da elaboração dessa proposta devem ter se debruçado muito sobre essa questão de, às vezes, até assustados com números positivos que podem ter sido colocados à frente deles em relação ao que vem pela frente. Eu vejo otimismo e vejo por esse caminho aí, Roberto. A equipe técnica da Secretaria da Fazenda tem um trabalho diferenciado em Santa Catarina, como a Estela acabou de colocar. E muito mais agora, na elaboração da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque o Estado vive um momento de instabilidade política, pelo menos institucionalmente, com troca de governadores. Aconteceu isso em outubro do ano passado, com o afastamento do governador Carlos Moisés da Silva, a entrada de Daniela Reiner, e agora estamos vivendo essa situação num momento crasso. até porque os deputados só têm até o recesso em julho para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o mesmo acontecendo até o final do exercício desse ano, para votar o orçamento do Estado. Vocês acreditam que esta instabilidade, ou esse momento institucional não muito favorável para Santa Catarina, também faz com que haja reflexos muito fortes, pesados na economia? Fala-se muito no setor produtivo, Estela, de insegurança jurídica. Você acredita que esse fator pode prejudicar a economia de Santa Catarina e a arrecadação do Estado? Olha, Roberto, eu acredito que a princípio não, porque a economia catarinense está bastante estável, ela tem uma trajetória muito admirável, como destacou o João Messer, e acho que não chega a afetar. É claro que incomoda, causa transtornos, repetição de trabalho, por exemplo, a Federação das Indústrias tem uma parceria com o governo do Estado, então já tinha conversado tudo com o governo Moisés, agora conversa tudo com a governadora Daniela, daqui a pouco, sei lá, talvez volta o governador Moisés, então essas interrupções, essas coisas são ruins para o processo, acaba desviando o debate que a gente poderia concentrar em outras coisas mais efetivas para resultados para a população. Então eu acho ruim, tipo, muita troca de secretários, nesta quinta-feira a gente teve também mais uma troca, saída do secretário Luciano Buligon, da pasta de desenvolvimento econômico sustentável, entrada do secretário Ricardo Gouveia. Que era secretário da Agricultura, né? Sim, aí com uma expectativa de que a gente vai ter a votação do impeachment no dia 7, então são pouquíssimos dias, eu não vejo uma necessidade de trocar as pessoas, até porque a gente tem um custo, isso você está contratando uma pessoa, ou você está demitindo uma pessoa, isso gera custo para o Estado, e é uma coisa que a gente não deveria estar se preocupando, a gente deveria estar centrado realmente nas soluções importantes do momento, que é ainda prevenir a pandemia, conseguir vacina, e melhorar as outras condições, as questões da educação, que a gente tem parado, então realmente é um gasto de energia, não chega assim a influir, ah, no faturamento da empresa tal, as empresas estão se virando, elas estão encontrando os seus caminhos, exportando, a gente tem um cenário econômico melhor este ano, apesar de a gente ter se surpreendido no final do, no segundo semestre do ano passado, né? Esse ano a economia vai bem, então é uma coisa que atrapalha, essa parte institucional atrapalha, assim, ela não... Incomoda, eu acho que você usou o termo anterior, ela incomoda, né? Ela mais do que atrapalha, ela incomoda, ela é incômoda, Mas é isso, e João Paulo, o que você vê desse cenário todo? Eu vejo que a economia está num momento, assim, tão interessante em Santa Catarina, apesar de todo esse cenário de pandemia, e apesar de todo esse cenário, desses embrólios políticos, primeiro que a economia parece que já, e não é apenas aqui em Santa Catarina, mas parece que a economia já aprendeu a viver menos dependente dessas ações político-administrativas. Então, a elaboração dessa LBO, ela me causa uma... desperta a minha preocupação e a minha curiosidade em relação justamente ao conflito que tem esse interesse dos técnicos, levando em conta o momento da economia, e os técnicos que fazem essa elaboração, quando precisam de interlocutores para, por exemplo, com o poder legislativo, nesse momento, para negociar. Veja, há quanto tempo a gente fala na necessidade e a possibilidade de mexer do duodécimo, do legislativo, do judiciário, hoje não tem interlocutor com a condição de fazer isso, se técnico ou... Se algum técnico quiser essa proposição, não terá o interlocutor com a condição de fazer essa negociação para mexer nesses números. Então, é isso que eu vejo um dos maiores prejuízos que fica para a peça orçamentária como um todo aí, Roberto. A realidade é essa. Inclusive, uma questão muito simples e clara é de você, mesmo não sendo a peça orçamentária, sendo o roteiro dela, você ter que fazer projeções em cima de instabilidade institucional e em cima também de instabilidade de saúde pública. Hoje, a gente está mais otimista com o evento da vacina, mas ainda estão faltando aquelas doses que poderiam eliminar a mais rapidamente o risco, não a doença, o risco. Até porque a gente prevê que a vacinação seja uma coisa anual a partir de agora, como é em relação ao H1N1. O que seria mais importante hoje para Santa Catarina, Estela Benetti, em relação ao setor produtivo? Qual seria hoje o grande apelo do empresariado para com o governo do Estado se tratando de orçamento para o ano que vem? Bom, assim, em termos de apelo, um apelo é que toda economia brasileira precisa da vacina. Então, o governo do Estado deveria se empenhar muito em conseguir mais doses de vacina e a gente deveria... É claro que não temos isso disponível no mundo, mas a gente deveria se esforçar mais para trazer da Pfizer, eles estão trazendo aí. E isso depende muito do... Enfim, depende muito... A vacina vai trazer mobilidade e a volta do consumo. Mas é importante para a economia catarinense não é só a vacina aqui em Santa Catarina. Nós temos que ter todo o Brasil porque as nossas vendas das indústrias daqui são principalmente para o mercado nacional. E quando para um pouco São Paulo, para uma fábrica em Blumenau, para uma fábrica em Joinville, porque o varejo de São Paulo não está vendendo, por exemplo, não está vendendo bicicleta. A gente tem... A nossa economia é muito interligada com o Brasil, embora ela tenha uma aceleração maior. Nós temos um otimismo com relação a exportações, que a economia mundial está retomando. Alguns países e economias importantes estão retomando, especialmente nos Estados Unidos, que é o nosso principal mercado de produtos industrializados. E os Estados Unidos devem crescer muito este ano com aquele mega pacote trilionário do Biden. Então, isso traz uma ajuda. Mas a cobrança maior do setor produtivo com o governo do Estado, realmente, é a questão da infraestrutura, que é um entrave para o desenvolvimento econômico e que não consegue se resolver com o recurso do governo federal. É sempre aquela série de cortes e aí tem esse apelo, uma ajuda esperada de que o governo do Estado consiga investir também em rodovias federais em Santa Catarina. Então, dependendo de quanta receita a gente vai ter aí, isso pode ser possível e pode dar uma ajuda aí para o setor produtivo. Fazendo um parênteses, antes do João Paulo Messer fazer as colocações dele, a gente tem notado que há um aquecimento muito grande em transações de grandes corporações. Nós tivemos aí a aquisição da Haring pelo Grupo Somar. Tivemos também as americanas, lojas americanas, adquirindo 70% da marca Imaginário e de outras duas marcas, que são empresas catarinenses. Esse aquecimento não é até conflitante com a alta do dólar? Quer dizer, há também uma... O dinheiro está mais caro para você fazer grandes transações ou é percepção equivocada a mim? Eu não sei se a Estela está bem no campo dela aí, mas eu estava preparado para falar justamente essa questão do que a gente está tendo no varejo, essas mudanças. E olha que nós temos marcas interessantes aqui em Santa Catarina. Me parece que o que se abriu recentemente com a negociação da Haring, você citou agora há pouco a questão das americanas, mas nós temos em Santa Catarina aí uma relação, vem à mente, é fácil a gente imaginar de grandes marcas que podem estar sob o olhar atento de outros grandes investidores. Então, Santa Catarina tem assim uma prateleira muito farta nesse segmento, o que vai impactar na nossa economia, vai impactar na economia. Eu não sei se é porque eu sou tão otimista depois de ver tantos segmentos aí se saindo bem nesse período de pandemia, eu creio que por isso eu fico contagiado aí com esse otimismo. Mas tem uma curiosidade minha em relação ao setor empresarial que são esses recursos necessários para superar esse período de pandemia que o governo tem para determinados segmentos, para determinadas empresas. E até, confesso, não sei como trata isso na LBO, de que maneira pode tratar isso nessa questão da LBO. João Paulo, nós vamos entrar nesse assunto, nós vamos entrar nesse assunto, porque assim como o governo federal teve que fazer uma manobra para conseguir tirar do orçamento verbas carimbadas para o tratamento da pandemia e até para fugir de crimes de responsabilidade e outras. Em Santa Catarina, a LDO faz a mesma previsão, que estas questões orçamentárias vão caminhar ao largo. Elas não estarão exatamente centradas no orçamento. Elas serão tratadas em separado. E é um artifício, né, Estela? Um artifício contábil que é necessário fazer hoje para não fugir do teto de metas de gastos dos governos. É, realmente é um artifício necessário, porque com uma pandemia a gente tem uma série de mudanças, enfim, umas receitas caem, embora a gente tenha um aumento de arrecadação, por exemplo, no ano passado a gente fechou o ano com uma arrecadação 2,3% superior. Mas aí o Estado teve um superávit de 1,8 bilhão. Mas porque ele recebeu ajuda do governo federal, e o governo federal fez uma série de artifícios para poder ajudar os estados, então a gente fechou com um resultado positivo surpreendente. Este ano a gente tem uma série de dificuldades, também uma série de riscos com a pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer ou não. E outra coisa, o Estado não conta com todas aquelas ajudas que ele teve do governo federal ano passado. por exemplo, ele já está pagando as parcelas da dívida do Estado, que são parcelas elevadas, que no ano passado ele não pagou. Então, a gente tem que realmente acompanhar, ver o que vai acontecer, e depois eles fazem realmente uma adaptação do orçamento, que depois é votado em setembro, no segundo semestre, para ver como é que vai ficar. Mas realmente tem muitas tendências, muitas coisas que podem ser questionadas ao longo desse processo, ao longo do ano. Eu, Roberto, tenho curiosidade também com relação ao que se aprendeu em termos de orçamento para o próximo ano e de que maneira até no debate na Assembleia vai influenciar essa questão recente da contribuição do Estado de Santa Catarina com relação a rodovias federais e os recentes cortes que foram feitos pelo governo federal para o ano que vem. Eu creio que isso também necessariamente vai esquentar o debate na Assembleia nessa questão do ano. Com certeza. Nós, daqui a pouco, nós vamos falar exatamente sobre esses pontos. Como fica, por exemplo, o processo de incentivo para o micro e o pequeno empreendedor, os maiores empreendedores do Estado neste projeto de lei de diretrizes orçamentárias. A gente volta daqui a pouco aqui no Edição Extra. Até já! Edição Extra aqui na TVAL falando sobre a lei de diretrizes orçamentárias que está tramitando na Assembleia Legislativa e precisa ser votada até julho, final desse primeiro semestre do governo, do trabalho legislativo na realidade. Pergunta que ficou no ar anteriormente. O governo de Santa Catarina vai ter que mudar o seu conceito em relação a alguns gastos públicos até por conta de um dos trabalhos que vocês dois citaram. A questão dos valores que o governo promete para investir em obras federais em Santa Catarina. Notoriamente, a duplicação da BR-470 naquele trecho entre Blumenau e Indael. Aqueles 15 quilômetros fatídicos ali que transita a riqueza do Estado por ali. O que vem do Oeste em direção aos portos e o que é produzido no Vale do Itajaí também em direção aos nossos portos. Como equacionar isso? Já há discussões na Assembleia onde se fala que o governo do Estado fez a parte dele, mas o governo federal deixou só 54 milhões para as obras de duplicação em Santa Catarina. Não estou brincando, não, não são bilhões. São 54 milhões para as obras de infraestrutura em Santa Catarina pelos cortes feitos no Ministério da Infraestrutura. Ninguém consegue conviver com esse barulho, não, Estela Benetti? Olha, realmente é muito difícil porque esse é o grande entrave que nós temos, logística, enfim, falta de uma rodovia para atravessar esse Estado, uma rodovia duplicada. e eu acredito que a opção mais sensata, já que pelo menos o que foi negociado até agora, é que o Estado teria condições de investir uma parte, independentemente do governo federal, então o recomendável seria que os parlamentares decidissem por um investimento maior do Estado este ano, já que o governo federal não tem recursos, para a gente manter um nível satisfatório, um nível um pouco melhor dessas obras e investir a parte que o governo federal está concedendo e depois tentar a solução para o ano que vem, assim, porque é uma situação complexa, se fosse feito privado, já teria avançado mais, mas aí fica muito caro, eu acho que a gente vai ter que ficar por aí, eu acredito que os parlamentares vão encontrar um termo e esse o melhor caminho. aqui no sul, nós temos uma situação pontual da BR-285, que eu quero chamar a atenção aí dos nossos telespectadores, é uma obra que tenha mais de, a expectativa da conclusão dela, porque tem uma serra, um trecho muito complicado, essa serra deve estar concluída, a chamada Serra da Rocinha deve estar concluída até o final desse ano, nós tivemos na véspera do anúncio de cortes feitos no orçamento do governo federal aqui para Santa Catarina, nós tivemos parlamentares, mais de um, que fizeram questão de gravar ao lado do ministro Tarciso, da infraestrutura, depoimentos da confirmação da vinda de recursos para a conclusão desta obra, ou seja, em um dia houve enorme comemoração pela conclusão da BR-285, e ela, para terem uma ideia, ela vai encurtar muito o chamado caminho do Mercosul, porque hoje todo esse abastecimento, por exemplo, do Porto de Imbituba, que vem mais do extremo sul, ele vem pela BR-101, ele vem por Porto Alegre, esse caminho vai ser encurtado em quase 200 quilômetros, na Argentina, nós teremos, só estou dizendo isso para ter uma ideia da importância desta rodovia, esse corte, ele é feito pelo meio do estado do Rio Grande do Sul, de São Borja até a região aqui em Araranguá, no sul do estado, passando por esse trecho que não está totalmente pavimentado, mas aí sai a informação de que o dinheiro, o ministro garante e até o final do ano nós estaremos concluindo essa obra, falta dinheiro para isso, e logo depois é anunciado o corte de recursos para a conclusão dessa obra. Então, eu digo isso para chamar a atenção de um detalhe, o governo está fazendo anúncios, e isso vai acontecer aqui em Santa Catarina também, na própria LIDIói em Santa Catarina, tem perspectiva para a destinação de recursos para determinadas áreas, mas em função da pandemia poderíamos ter aí algumas surpresas, até mesmo aqui nesses ajustes feitos também no orçamento, a gente precisa, eu estou curioso em relação a como serão feitos esses ajustes em termos de orçamento para o ano que vem no Estado, porque nós estamos vivendo um período diferente, Roberto. A gente tem que analisar também do ponto de vista pragmático que no Brasil orçamento é peça de ficção, se faz uma projeção em cima, estou falando com a Estela que tem formação em economia também, além de ser jornalista, a gente sabe que se trabalha numa perspectiva totalmente de um chutômetro, a gente faz uma estimativa em cima do crescimento histórico, da média histórica, a gente prevê um cenário que, por exemplo, em relação de 2019 para 2020, quando a LDO estava sendo feita em 2019, ninguém sabia que seríamos abauroado por essa hecatombe que foi a pandemia, e aí nós tivemos uma outra realidade. Vamos ser otimistas, porque chega de pessimismo, pessimismo está cheio aí, vamos ser otimistas, Estela Benetti, de que nós podemos pensar agora, o que possamos pensar, que nós teremos uma realidade diferente em 2022, que é um ano eleitoral, e que está sendo agora particularmente mapeado por uma CPI palanque eleitoral, que é a CPI da Covid, no Senado da República. Olha, Roberto, realmente estamos falando no orçamento para 2022 e tem essa questão federal, que é uma CPI, que é considerada um palanque, então, o cenário que a gente vê é que o governo federal vai ter muita dificuldade política, ele cometeu alguns equívocos na defesa da ciência, nessa questão da pandemia, ou equipos importantes, que deveria ter sido evitado, e agora está nessa situação difícil. Mas ele também, a expectativa de que a economia brasileira não cresça tanto este ano, já tem uma série de institutos de economia, enfim, empresas que fazem análise e projeção estão prevendo já um crescimento de PIB menor, tipo 2%, ou até tem uns que mantém perto de 3%, mas só que a economia brasileira caiu 4%. Então, o governo federal vai ter um ano difícil na economia este ano, que não vai conseguir recuperar os empregos perdidos na pandemia em nível Brasil, nós aqui já recuperamos em Santa Catarina, mas o Brasil não, e aí vai ter menos recursos este ano, uma condição mais difícil e uma condição difícil também no ano que vem. Então, realmente, a LDO é uma peça de ficção que a gente vai ter que ir adaptando e talvez fique um pouco próxima da realidade, mas o cenário que se vê é que Santa Catarina, por ter uma economia mais dinâmica e melhor, vai ter uma situação melhor neste ano eleitoral. Inclusive, eu até nem citei antes, essa projeção de R$ 34,5 bilhões de reais para o ano que vem, orçamento, ele prevê uma arrecadação 9,5% maior. Então, a gente vai passar de quase R$ 32 bilhões este ano para R$ 35 no ano que vem, que é um crescimento expressivo, a Fazenda do Estado está prevendo a volta do ritmo de crescimento de arrecadação que nós tínhamos antes da pandemia, que em 2019 foi de 11%, todos os anos com um crescimento muito próximo de dois dígitos ou acima de, ou nos dois dígitos. Então, é mais ou menos isso que a gente vai ver, né? Vamos ver como é que vai ser esse desenrolar da campanha no meio dessa situação econômica. Eu não sei se no início se foi o Roberto ou a Estela que você citou, mas nós tivemos também no Estado de Santa Catarina, além desses números de economia, além da diversidade, além de de um crescimento num cenário diferente de outros Estados, muito mais parecido com São Paulo do que com outro Estado qualquer, eu não preciso citar aqui, mas a gente teve também isso que foi citado, que foi apurando melhor a questão da fiscalização da tributação. Nós tivemos esses ajustes também que modificaram um pouco esses números. Eu não sei o que isso significa de perspectiva em termos de arrecadação para os próximos anos. Se o ajuste já foi sentido e é isso que se tem ou se ainda vamos ter alguns, se vamos sentir alguma coisa desses ajustes no futuro. A gente não consegue colocar numa peça legislativa turbulências políticas, institucionais ou até econômicas. A gente também depende de como a máquina mundial, a economia mundial vai se posicionar. A gente vê aí a perspectiva de um crescimento da economia norte-americana com as palavras do presidente Joe Biden, que também vai ter dificuldade principalmente no Senado para aprovar o super pacote que ele quer propor. Na Câmara vai até mais fácil porque os democratas têm maioria, mas a gente sabe que, aí não preciso dizer isso para vocês que são especialistas, que a nossa economia está atrelada à economia mundial. Não podemos fazer voos solos. E daqui a pouco nós podemos também ter algumas retaliações ou algum tipo de milíndres se a gente considerar um dos fatores, por exemplo. Hoje, a grande campanha de Joe Biden é relacionada ao meio ambiente. A proteção ambiental, a questão climática, a volta ao Acordo de Paris e o governo brasileiro em determinados momentos, o governo da União exatamente, o governo federal, tem sido reticente a algum desses movimentos. Vocês acreditam que isso pode ter algum reflexo econômico em Santa Catarina? Olha, vou falar primeiro. eu acho que essa questão ambiental do Biden, ela ainda não nos afeta economicamente. É claro que é uma preocupação, ele tem razão em cobrar que o Brasil realmente preserve a floresta amazônica, todo mundo quer isso, especialmente nós, porque no momento que a floresta é abalada, nós temos seca aqui, isso prejudica toda a nossa economia. Mas, eu acho que na parte dos negócios, eu acho que não acontece muita mudança, porque eles já estão acontecendo, estão em andamento, Santa Catarina tem negócios muito sólidos com os Estados Unidos, por exemplo, é um grande fornecedor de móveis e madeira, de autopeças, de equipamentos, e essas empresas todas estão ampliando vendas para os Estados Unidos desde o ano passado. E uma coisa importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que eu até esqueci antes na etapa anterior, é que a gente pode ter uma surpresa positiva na economia brasileira este ano, porque a gente está vivendo um novo boom de commodities no mundo. Existe uma retomada econômica com muitas compras de minérios, e também a compra de alimentos, de grãos, continua alta pela China e por outros países da Ásia, especialmente a China, que continua com dificuldades sanitárias, como, por exemplo, o peste de suína africana, ela continua comprando muita carne suína de Santa Catarina. Então, o mercado financeiro brasileiro está vendo que esse boom de commodities, de um modo geral, vai facilitar a vida do governo brasileiro, em termos de receitas, e também pode ajudar a reduzir o dólar, que o dólar está com essa cotação meio forçada, elevada, porque a gente está, porque muitas empresas estão deixando o dólar lá fora, e também tem um problema político do governo. Quem sabe com essa maior exportação, a gente tem um equilíbrio maior, a moeda caia, e a gente tem uma situação inflacionária, uma situação mais equilibrada aqui na economia. Nós temos aqui no sul do estado uma situação, e vocês estão acompanhando isso, óbvio, está hoje na pauta, essa semana se provocou mais uma reunião, provocada pela Assembleia Legislativa, chamada pela deputada Ada Deluca, com a participação dos parlamentares, para discutir a questão do futuro da Jorge Lacerda. Nós estamos numa cadeia, falando dessa questão de números, eu confesso a vocês que cada vez que entra nessa questão de números, não tem lá uma certa dificuldade, principalmente para ser preciso nos números, mas a cadeia produtiva do carvão mineral fala-se em uma geração de impacto na economia direta, direto esse impacto, de R$ 1,5 bilhão de reais ano, aqui na economia do sul de Santa Catarina. E aí fazem lá, elaborando, utilizando isso, esses recursos, sendo que para cada valor, para cada real desse valor, gerado diretamente pela economia, se movimenta aí mais de R$ 6 bilhões ano, e isso está em xeque nesse momento, esse é um assunto que está em discussão para os próximos anos. Então, fatores pontuais, como esse, aqui nós temos a questão do carvão, mas em outras regiões, nós também temos algumas situações onde há um foco específico, em uma determinada área, onde não tem essa diversidade maior da geração de emprego, causa preocupação a todo momento que a gente tem riscos a um determinado setor. E aí eu só digo isso para contribuir com aquilo que o Roberto falou há pouco, mas tem que ser consideradas determinadas exceções. E aí vai se elaborar uma LDO, vai se traçar uma linha de como vai se estabelecer o orçamento, é muito difícil, imagino que deve ser muito amplo, muito ampla esse leque que as linhas traçadas, enfim, o caminho que fazem esses técnicos na elaboração de uma lei de diretriz orçamentária. ou que nos tempos de hoje, com o ambiente político que tem, eu imagino que passado esse processo do impeachment, entrando na pauta a LDO, a gente vai ter muitos debates na Assembleia Legislativa, com muita gente chamando atenção para a necessidade de algumas modificações que devem ser adaptadas a cada uma das regiões. Eu não sei não se essa LDO desse ano não vai gerar um debate mais amplo do que em anos anteriores. Até porque nós não podemos ignorar que a gente falou de ano eleitoral no ano que vem, e é ano eleitoral de eleições gerais, e também de eleições legislativas, no caso específico, de Santa Catarina, para o Congresso Nacional, e isso vai fazer parte do debate. Tem razão o Messer quando coloca isso. Não podemos ignorar essa face do debate também estadual, não só na questão do governo do Estado, do Executivo, mas também do Legislativo, com aquela diferença de que não teremos, pela primeira vez, nas eleições para a Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, deputado e senador, a questão da coligação na proporcional. Os partidos terão que indicar chapas puras, e isso muda também a perspectiva política. Mas nós vamos tocar, no bloco seguinte, nós vamos falar de uma situação específica que era tratada com um certo preconceito e que agora se viu que é a grande solução. As emendas impositivas, que não só repassam recursos do Estado para as bases dos deputados, mas também garantem obras e realizações. Nós voltamos daqui a pouco com o Edição Extra. Até já! Edição Extra tratando hoje da Lei de Diretrizes Orçamentárias que começou a tramitar na Assembleia Legislativa. Nada mais, nada menos do que um manual, um roteiro do que será a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que vai ser analisada no fim deste ano. Estão comigo João Paulo Messer, direto de Criciúma, e Estela Benete, aqui na Grande Florianópolis, na capital de todos os catarinenses. Pessoal, tem uma coisa que se chama emendas impositivas, que elas são destinadas numa parte do orçamento, exatamente 1% do orçamento do Estado, para que os 40 deputados apresentem demandas e que cada um deles possa privilegiar obras e realizações nas suas regiões. Desde que respeitado aquele ditame constitucional dos gastos com educação e saúde. E saúde é o tema da moda. Toda vez que eles fizerem uma emenda impositiva, eles têm que privilegiar 50% do valor para a educação e 25% para a saúde. E os outros 25% ficam para as demais áreas. Acabou o preconceito? Orçamento impositivo é coisa boa? Nós vimos aí a governadora interina Daniela Rainer em visita às regiões de Blumenau, Médio Vale, Rio do Sul, Alto Vale e Chapecó no mesmo dia durante a semana em que ela repassou recursos dessas emendas impositivas privilegiando os pedidos dos deputados. Acabou o preconceito ou não, dona Estela Benetti? Olha, Roberto, eu acho que em parte acabou o preconceito. E na verdade, se a gente se colocar no lugar dos parlamentares, é muito bacana você assumir um cargo e poder receber um recurso importante para destinar a um projeto, a vários projetos nas suas regiões. eu acho que, bem, já que a gente tem essa alternativa na legislação, eu acho que eles têm que aproveitar muito, assim, sobre a eficácia, o resultado desse recurso, desse investimento, para ver, enfim, o impacto que vai ter, por exemplo, na educação, até porque a gente sempre fala que a educação é importante, mas a gente tem um grande déficit na educação, no aprendizado, e isso comparado com o mundo. Até o Biden, quando fez o discurso nesta quarta-feira no congresso americano, ele enfatizou, disse, não, a gente tem que educar melhor nossas crianças, a gente tem que oferecer mais dois anos, a partir dos três anos as crianças têm que estar na escola estudando, e existe uma preocupação muito grande com a questão da qualidade de educação, porque o mundo, segundo ele, o mundo não espera por nós, se a gente está parado, enfim, a China investe mais necessariamente em educação, então nós também, nós estamos atrasados em relação ao mundo, e eu acho que o setor público todo, o município, o Estado e a União estão devendo isso para os brasileiros, que é uma atenção muito grande para a educação, então os parlamentares devem priorizar, sim, essa questão da educação, por exemplo, saúde também, a questão da saúde preventiva, são coisas que têm que ser feitas com muita importância, olhando a importância, é isso. essa questão das emendas, as emendas, eu confesso que eu já, eu já refiso o meu, meu posicionamento, meus comentários em relação a essa questão das emendas, não é, não é apenas o preconceito que caiu, eu acho que se adaptou um pouco melhor, se adaptaram os conceitos em relação a isso, não que houvesse um preconceito, mas a gente tem por princípio de que legislativo legisla, executivo executa e judiciário fiscaliza, a presença dos deputados nas suas regiões, enxergando determinadas demandas, são corrigidas, a ausência do executivo, ela acaba sendo corrigida por essa intervenção, permitida aos parlamentares através das emendas impositivas, então me parece que de fato já melhor, melhor ajustado, melhor interpretada essa questão das emendas impositivas. E eu acho que a educação vai precisar, se tem, se esse, se essa, se esse percentual é de 50%, precisa ir para a educação, 25% para a saúde, a saúde está, esse ano de 2020, e pelo menos 2021 ainda, são pelo menos dois anos aí destinados e priorizados para a saúde. Então, 2022, imaginemos, seja um ano em que se priorize a educação, partindo do princípio de ter a metade desses recursos aí destinados pelos parlamentares também para a educação, porque a educação vai ter que se adaptar a uma nova realidade que nós temos, porque vai restar nesse período de pandemia um outro tipo, uma atividade diferente na rede pública de ensino. Essa questão do online vai, vai, vai nos deixar algumas heranças aí. Então, me parece que vem sobre aí uma necessidade importante. Educação vai ser, creio, em 2022, o ano, até como disse a Estela, lembrou muito bem da fala do presidente Biden, mas também pela nossa realidade e a nossa adaptação aqui. Só um real confesso, já tive opinião diferente de hoje em relação às impositivas, Roberto. Não só você, eu acho que todo jornalista, todo mundo que atuou no mundo da opinião tinha esse preconceito, até porque era natural, porque se tratava a emenda como toma lá da cá, quer dizer, se o deputado me atender politicamente na Assembleia, defender as posições do Executivo, ele vai ter um privilégio, quem for amigo do rei tem o privilégio, dizia-se isso, quem era amigo do governo, do governador, do Executivo, levava essa vantagem e quem não era, não levava. E hoje é mais democrática, é republicana essa divisão, porque todos os 40 parlamentares de Santa Catarina têm direito a esse percentual, no mínimo emendas de 100 mil reais e hoje esse percentual que é de 1% do orçamento chegaria, no ano passado chegou a 260 milhões, esse ano avançaria um pouco mais. Então, quer dizer, nós estamos diante de uma realidade de redistribuição de valores também, justamente naquilo que o Mestre colocou, onde o Estado falha, onde o Executivo não tem a lupa para olhar mais de perto, o parlamentar consegue chegar com esse recurso. Mas indo ainda nesse tema de emenda, vocês acreditam que a pressão, principalmente, de instituições como hospitais filantrópicos vai pesar muito na hora da emenda impositiva levar esses 25% para a saúde, independentemente dos outros recursos que estão chegando a esse setor? Eu acredito que sim, os hospitais filantrópicos eles têm muitas demandas, eles têm um trabalho relevante no Estado e eles têm muitos déficits de orçamento. E nós também temos hospitais públicos que não pertencem ao Estado, tipo o Hospital Municipal São José de Joinville, que ele tem um gastro astronômico, é um hospital de altíssima complexidade, é um dos maiores hospitais do Estado que precisa mais apoio do governo do Estado e está sempre solicitando recursos e não tem o suficiente. Então, enquanto a região aqui de Florianópolis tem esses hospitais todos, hospital federal, hospital estadual, todos atendendo a população, lá tem um município que está tendo que marcar com isso, é claro que tem uma ajuda da União, uma ajuda do Estado, mas é sempre insuficiente para fechar as contas. Então, eu acho que a saúde merece e também essa questão de cuidar também e mais a saúde preventiva no Estado, que eu acho que faltam ainda campanhas efetivas para prevenção à saúde, que aí você reduz o gasto. Na saúde, creio que é necessário recursos e os hospitais permanentemente vão necessitar desse tipo de contribuição, desse tipo de socorro, até porque fazem, e outro dia a gente inclusive teve um programa aqui, Roberto, a gente participou dessa questão dos hospitais filantrópicos, já se falou bastante sobre isso, e eles permanentemente necessitam disso e vão fazer os hospitais manter uma estreita relação, pelo menos estão tomando por base aqui, a nossa região, a região sul, com os parlamentares daqui. Eles já são instituições também que já conhecem o caminho para a busca desses recursos. Então, esses 25% do total que os deputados terão nas impositivas, me parece que esses já estão, terão um destino mais fácil de ser tratado, até porque as instituições já conhecem também a possibilidade de buscar esses recursos, conhecem esses intermediários para trazer essas verbas. A saúde vai permanentemente, apesar de todos os investimentos feitos agora e de reforço de orçamento federal, estadual, em função da pandemia e ela vai consequentemente deixar um legado nisso, na estrutura hospitalar, mas permanentemente será necessário esse municiamento de recursos, porque afinal de contas a saúde a cada dia apresenta uma dificuldade maior. E vejam só essa declaração aqui da Secretaria da Fazenda que é pelo seu corpo técnico responsável pela elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de que os orçamentos para a Covid-19 e a gente está fazendo uma antecipação porque agora é o manual, é o roteiro, depois virá a Lei Orçamentária Anual, que todos os gastos com Covid-19 não estarão limitados à variação do IPCA, justamente, que é o índice oficial de inflação, justamente para evitar aquela questão que a gente colocou, aquele artifício contábil de você estourar o teto de metas do governo e poder trabalhar com maior tranquilidade. Faça-se aqui em Santa Catarina, ou vai-se fazer, o mesmo exercício que foi feito no Orçamento da União, só que no Orçamento da União que entrou em vigor agora, não para o ano que vem. de Santa Catarina já está preparando esse exercício para evitar de não ter recursos para atuar na saúde com uma margem maior, uma margem de manobra. Estela Benetti, você vê isso como benéfico ou vê como uma possibilidade de virar uma armadilha ali na frente? Olha, essa legislação toda de uso de recurso público é complexa, mas eu acredito que eu acho que é benéfico se foi encontrado um caminho, se tem realmente um caminho legal que não vai emperrar lá na frente, é benéfico, porque senão você tem aquela limitação pelo menos de 2019, 2018, a informação era assim, se o Estado arrecadou a mais e ele não pode gastar com saúde e educação, ele tem que guardar para outro ano, guardar para outra coisa porque ele só podia gastar até o teto da inflação. Se mudou isso, então o investimento já pode acontecer, o gasto pode acontecer este ano. Quer dizer, no ano em vigor, eu confesso que eu não sei como é que é isso, isso se mudou, então é um avanço, porque temos aquela polêmica lá de trás de que não era possível gastar a mais. Sim, passar do teto, do teto de gastos, isso levou, inclusive, à destituição de uma presidência da República, uma presidente da República, então as famosas pedaladas fiscais, mas agora existe um entendimento técnico que é possível fazer. Eu pergunto para o João Paulo Messer, a gente tem ali a região da Amurel, região de Laguna, tem a Amesc, que é a região lá do sul do estado, do extremo sul, e também temos a região carbonífera, que é a de Criciúme, a ANREC. Esses municípios, o que a gente vê de orçamento para o estado, lei de diretriz orçamentária para o estado, tem repercussão na elaboração das peças orçamentárias dos municípios no ano seguinte, até porque há repasses constitucionais, fundo de participação de municípios e outras variáveis, vão seguir a linha de repasse do governo estadual com base justamente no orçamento. Os prefeitos estão preparados para estas mexidas porque são prefeitos que entraram agora, com exceção daqueles que foram, passaram pelo crivo das urnas e se reelegeram, tem muito neófito para tratar desses assuntos fiscais já no primeiro ano de mandato, não é isso, seu mestre? Eu estava pensando nisso quando eu te ouvi falar anteriormente sobre aquilo que os técnicos do estado, a forma como que os técnicos do estado trabalham na elaboração desses planos. eu temo ter que acreditar que a gente tem muito uma questão de CTRL-C, CTRL-V em algumas destinações guardadas, guardado percentual aí nos estados para algumas aplicações. E aí, nos municípios, essa LDO vira uma figura ainda mais fictícia, uma figura, um processo ainda mais distante da realidade e conduzida pelos técnicos. E aí, não é só no executivo, também quando isso vai para um debate nas câmaras de vereadores. Nós não temos tido debates nesse sentido. por exemplo, Criciúma, que é a maior cidade aqui da nossa região, debates em que você percebe durante a LDO uma intervenção do legislativo na condição, em alguns ajustes. Não, ela vem, ela vem, é debatida e volta como ela é elaborada. Eu acho que, eu não sei, sinceramente, não sei se os municípios contratam algum tipo de consultoria para a elaboração disso ou vai muito num percentual e aí dá muito CTRL-C, CTRL-V aí. Mas você também não, vamos fazer, não é uma crítica, mas é uma pergunta que o nosso telespectador deve estar se fazendo agora. Não falta também uma qualidade legislativa maior para as câmaras de vereadores para resolver esse embrólio? Eu digo no atendimento técnico, justamente a orientação do vereador. Ninguém é obrigado a saber tudo sobre orçamento, tudo sobre contabilidade, tudo sobre projeção no futuro do município, mas pelo menos ter o melhor acompanhamento técnico para dizer isso, não é, seu mestre? Deixa eu, de longe não há comparativo quando se fala de LDO, mas assim, não, deveríamos poder estabelecer um parâmetro de comparativo, mas não existe isso quando a gente fala de câmaras de vereadores para a Assembleia Legislativa, porque os gabinetes da Assembleia têm a sua assessoria técnica, isso é ausente em qualquer câmara de vereadores interior, não tem essa realidade nas câmaras de vereadores, então, é uma realidade muito diferente de como tramita e como trata LDO, Estado, para os municípios. eu gostaria de colocar a gente sobre a questão da reforma da Previdência, a gente precisa fazer a reforma da Previdência do Estado este ano e isso pode ter um impacto no orçamento, porque no momento que a reforma é aprovada e ela é sancionada e divulgada no Diário Oficial, ela já entra em vigor, Estados como Rio Grande do Sul e São Paulo já tem a sua reforma da Previdência em vigor com redução expressiva de custos, de despesas, então, se a gente conseguir fazer essa despesa, quer dizer, desculpa, se a gente conseguir fazer a reforma da Previdência este ano e já entrar em vigor, a gente já tem um impacto no orçamento já deste ano, na despesa deste ano e um impacto expressivo no ano que vem, que vai sobrar mais recurso para investir em áreas prioritárias. Mas você também não vê isso como aquele famoso campo minado, areia movediça, porque há muitos interesses, principalmente do funcionalismo, na hora de se debater uma reforma da Previdência. É aquela história de muitos pagando benefícios para poucos. Não que o trabalho do servidor público não seja importante, mas a grande discussão que foi feita no Brasil até hoje, nesse momento, é a questão da reforma da Previdência. E nem estados e municípios seguiram a risca o que o governo federal conseguiu fazer de reforma da Previdência em termos de servidores da União. Porque esse entrave, e você tem toda a razão, vai ter reflexos no orçamento, não só na LDO, mas no orçamento. Talvez lá na frente com a perspectiva de aprovação esse ano, embora a instabilidade institucional no Executivo ela deixa uma brecha para que isso seja um assunto para tratar depois, etc. Mas não tem jeito. Esse é o dever de casa de qualquer um que esteja no governo, à frente do governo de Santa Catarina. governador ou governadora vão ter que tratar desse assunto e vão ter que tratar desse assunto sem paixão ou ideologia. Vão ter que tratar o assunto pensando na maioria da população, no benefício da coletividade. Parece que isso até hoje não foi feito aqui no Estado. Inclusive se abortou o projeto anterior que havia na Assembleia por conta do governo considerar que os deputados não foram ao ponto de encontro que deveriam ter. Você colocou um assunto muito importante. Eu acho que vale um programa só sobre isso, sobre reforma da Previdência. Mas depois do dia 7 de maio. Antes eu acho que até aí nós faríamos o exercício de ficção da LDO e da Lei de Diretrizes Orçamentárias até do orçamento que se prevê para o ano que vem. Mas enfim, é um dos temas. Eu queria neste momento agradecer a presença da Estela. Tu tem que dizer o nome desse cachorrinho aí, Estela. É a nossa cachorrinha aqui. É a Kenai. É a cachorrinha do meu marido. Kenai foi o quarto participante do programa hoje, né? Kenai foi o quarto participante. Fora os demais aqui porque a Kenai ficou irritada porque escutou os da vizinhança aqui, né? Houve uma confraria, digamos assim, canina no programa também, né? Mas já que a gente estava falando de LDO, estava falando de projeção, elas também têm o direito de se manifestar, fazem parte da vida da gente. Muito obrigado, Estela Benetti. Obrigado também a Kenai que participou aí com você. Obrigado, João Paulo Messer, por mais uma vez essa presença impoluta do sul do estado. E nós voltamos numa próxima oportunidade com edição extra. Um grande abraço e até lá. tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto